E aí galerinha antenada e ferramentas aqui no YouTube, então hoje estou aqui mais uma vez para trazer um vídeo bem rápido a vocês, no caso uma dica do dia, um produto bom, bonito e barato. E sempre lembrando que esse trio é muito subjetivo, pois bom, bonito e barato pode ser para alguns, para outros não. Aí eu deixo para vocês fazerem uma avaliação final. E esse produto eu adquiri no site da Dry Story, inclusive se alguém tiver interesse em comprar, tem link na descrição do vídeo. E o preço que eu paguei nessa chave há mais ou menos 10 dias atrás foi R$140,00. E ela também tem algumas variações de tamanho e empunhadura, aí vocês escolhem na hora da compra. E esse produto ou marca, se não é prêmio, chega muito perto disso. É uma marca já bem famosa aqui dentro do Brasil, principalmente pela galera da marcenaria, Wolfcraft. É uma marca alemã, porém a patente é made em China. E esse modelo de chave aqui, se não me engano, é o mais curto que a marca tem, que é bem o tamanho que eu necessito para as minhas tarefas. No caso eu vou usar ela bastante para abrir minhas baterias aqui, para fazer os meus consertos. E eu uso bastante dois bits longos, Torx T9 e T10. Então para mim aqui ela está na medida. E o que me fez optar por ela na hora da compra, primeiramente foi a qualidade, e segundo é esse mandrilzinho aqui. Pois é um mandril de verdade mesmo. Esse aqui agarra o bit e não solta mais. E também tem a vantagem de ser de engate rápido. É praticamente o mesmo mandril das parafusadeiras de impacto. E obviamente não deve aguentar tanto torque assim. Deve ser dimensionado ao porte dela. Que provavelmente não é um alto torque. Que deve ser no máximo uns 10 N. E eu não tenho bem certeza em que tamanho de chave ela se enquadra. Mas ao meu ver ela fica no meio do caminho. Entre uma chave de precisão e uma chave de tamanho convencional. Ela tem uma boa empunhadura, o cabo também emborrachado, levemente macio. Mas então era isso pessoal. Por fim era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Um produtinho bem varonil para quem gosta de coisa boa. E que também não deixa de ser a dica do dia. Peço que vocês opinem livremente o que vocês acharam desse produto. Não se esqueçam de checar os links na descrição do vídeo. E até a próxima. Fui! Fui!